Vinheta de abertura, meio ambiente por inteiro. O maior projeto de Burle Marx para Brasília, no entanto, acabou renegado pelo próprio autor. Muito do que ele planejou para o parque da cidade não foi executado. Entre adaptações e mudanças das ideias originais do paisagista, restou pouca coisa, como o lago. O parque de diversões, por exemplo, deveria ter sido instalado em outra área. Muitas coisas saíram diferentes do que o Burle Marx havia pensado. Alguns equipamentos, como o parque Nicolândia, acabou sendo construído fora da área prevista. A área cultural não foi construída e muitos caminhos também não foram executados conforme o projeto. Nós temos aqui um grande projeto do parque da cidade que até hoje não foi implantado. Ele foi implantado em parque, mas totalmente não. Então isso eu acho que fica muito a desejar, porque você faz um projeto em um nível altíssimo e que ninguém planta o projeto. Agora, por que? Eu não sei muito bem. Apesar das controvérsias, o parque da cidade é um dos orgulhos dos moradores de Brasília. Quem passa por aqui não se cansa de exaltar a beleza do local. É o impacto visual das árvores e dos jardins na rotina de todos. Bem importante. A interação homem com nome e natureza é muito importante. Ah, eu adoro. Eu acho que dá um colorido diferente para Brasília, um diferencial. Além do que é super gostoso, né? Você poder vir no parque, ter todas essas plantas. Mesmo na cidade, eu acho ótimo. Preserva as plantas nativas e principalmente deixa a cidade muito mais bonita, muito mais bela. Tanto para quem gosta de caminhar, quanto para quem gosta de observar, correr durante o percurso. O efeito terapêutico dos jardins é motivo de estudo há décadas. Hospitais e casas de repouso mantêm esses espaços como parte do tratamento de pacientes e internos. Segundo os pesquisadores, o passeio por lugares assim produz benefícios como redução da pressão sanguínea e normalização de batimentos cardíacos. Este asilo é um exemplo do paisagismo aplicado ao bem-estar. Árvores, plantas e flores suavizam o ambiente onde vivem 35 idosos de 71 a 98 anos. Ah, eu gosto muito de planta. E às vezes também quando estou passeando por aqui com outras, eu digo assim, tão bom planta, né? A gente se sente mais feliz. A direção da clínica contou com a ajuda de especialistas para tornar o espaço ainda mais agradável. Outro jardim está sendo montado na ala nova, antes mesmo da chegada dos próximos internos. Isso aqui é tudo, isso aqui é um oxigênio para os idosos, né? Na idade, já que eles estão em idade avançada, precisam mais disso do que nós, que somos jovens, né? Porque é um ar que respiramos, um ar limpo, puro, é saudável. Outro tipo de paisagismo que também interfere no estado de ânimo é encontrado no Jardim Japonês, como este, construído no Jardim Botânico de Brasília. Os elementos filosóficos e espirituais são mais importantes do que as formas e as cores dos jardins tradicionais. O jardim japonês, aqui do Jardim Botânico, ele tem uma estrutura de jardim japonês que você... Giannito Gentilini, diretor do Jardim Botânico de Brasília. Só que você tem contato, você já entende que é um jardim oriental, né, do Japão, mas ele foi meio mesclado com as espécies que a gente tinha também para você ter uma adaptação melhor, né? A gente tem a intenção de introduzir algumas cerejeiras, né? Mas também a gente pode substituir as cerejeiras pelas quaresmeiras, fazer uma mistura, assim, sem desvirtuar a estrutura básica do jardim. Olha, o Jardim Japonês é um estilo de jardim, né? Porque aí você tem aquela cultura milenar, né, oriental, que trabalha o espaço com... agregando vários elementos, que não é só a questão da estética, mas a questão da espiritualidade, né? Você trabalha muito com um cenário para que as pessoas componham o jardim. Então você não tem um jardim, a exemplo de um jardim tropical como o nosso, que tem uma exuberância enorme de diversidade muito grande de plantas e cores. O Jardim Japonês, ele tem uma coisa mais, digamos assim, mais limpa, né? Então você tem extensões de areia com pedras e... um lago, sempre que é fundamental, uma ponte. Então são elementos que o oriental usa como referência para... não só para a questão da estética, mas também para uma questão filosófica, né? A água remete ao oceano, à purificação e ao percurso da vida. Um espelho para a busca do equilíbrio. As pedras representam as moradas dos deuses e os ancestrais. A vegetação diz respeito à eternidade, para afastar os maus espíritos. O Jardim Japonês, ele te remete a um sentimento mais de reflexão, mais de calma. É um jardim que você tem poucos elementos. A pedra, que a gente às vezes considera como um elemento morto, na verdade ela não é morta, né? Ela está viva, tudo está vivo, tudo é energia, né? Então tem esses princípios mais profundos em relação à existência das coisas, eu acho. E ele te remete para um espaço mais de reflexão, é como eu sinto. O paisagismo também pode transformar o próprio lugar onde se vive. Há dez anos, esta praça era um campo de futebol. O local foi abandonado e virou um lixão. Este morador não se conformou. Sozinho, o jardineiro limpou a área e plantou árvores que já dão frutos. Eu senti que já estava passando da hora de fazer alguma coisa, de botar o que eu estava aprendendo na faculdade em prática, juntar a comunidade, como a gente tem que ver todo mundo junto, se respeitando. Isso aqui é o problema de todos, né? Com isso aqui eu consegui me aproximar mais dos moradores, conheci moradores que moram aqui mais de 20 anos e eu nem sabia que morava aqui. Essa é a ideia, que a gente se una para manter um país um pouco melhor. Hoje o Luciano divide o tempo entre a família, o trabalho com jardinagem na região e a faculdade de biologia. Ele até gostaria de se dedicar mais à praça, mas precisa muito da ajuda da comunidade. Ou financeiramente, ou então que moradores venham e ajudem com material, na mão de obra, porque como eu falei, aqui é só eu. Eu demorei um ano porque eu sou sozinho, mas se tivesse duas, três pessoas ajudando, teria sido bem mais rápido. Então é o que eu quero que a gente abrace essa causa, porque a gente está precisando disso aí, de um projeto melhor, de uma cidade mais limpa, com mais árvores. O paisagista Álvaro Aguiar foi conhecer o trabalho do jardineiro. Segundo ele, é um exemplo para quem reclama de áreas degradadas nas cidades, mas não cobra providências do poder público nem atitude de si mesmo. É um exemplo fantástico desse jardineiro. Você que mora numa casa, num apartamento, você vai querer descer para ver lixo, aí a pessoa desce e vê uma frutinha vermelhinha, olha que prazer, que coisa mais bacana. Vai lá, pega um pezinho, uma frutinha de acerola, ou então uma carambola, um limão, sobe, faz um suco natural, sem agrotóxico, sem nada. Ninguém quer conviver no lixo, ninguém quer conviver numa cidade suja. Produção, Luciane Chaves. Assistente de produção, Estefane Salles. Deportagem e edição, Dari Junis. Cinegrafistas, Anaria Amaral, Jair Frito, Lázaro Filho, Lúcio Ribeiro, Paulo Dutra, Ferinaldo Batista. Auxiliares, Carlos Ferreira, José Rios, Luiz Guilherme, Romero Armandes, Vitor de Odeveira. Edição e pós-produção, Pablo Dias, Neubert Tavares. Videografista, Leonardo Beloto. Núcleo técnico e operacional, Fernando Caprista. Núcleo de produção, programação, Inxerime Farias. Coordenação de TV e Rádio, Remarque Solto. Coordenação Geral, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça.